A CIDADE NO BRASIL 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 É Brasil, é Brasil, tu verbos e cereais, é Brasil, é Brasil, água doce, água de sal, é Brasil, é Brasil. Terra gentil e boa, gostosa de amar, verde, amarelo, branco, azul, azul da cor do mar. Fauna, floresta, sol e língua, nevão, verde, amarelo, branco, azul, azul da cor do mar. É Brasil, é Brasil, rios e garapés, é Brasil, é Brasil, os índios são fiéis. É Brasil, é Brasil, esperança, amor e paz, é Brasil, é Brasil, esperança, amor e paz. Terra gentil e boa, gostosa de amar, verde, amarelo, branco, azul, azul da cor do mar. Neste vasto chão, os olhos vão brilhar, verde, amarelo, branco, azul, azul da cor do mar. É Brasil, é Brasil, é Brasil, é Brasil, é Brasil, minérios especiais. É Brasil, é Brasil, tu verbos e cereais. É Brasil, 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 é Brasil. Pau na floresta só, tem lindo arremão, veja amarelo, branco, azul, azul da cor do mar. É Brasil, é Brasil, rios e garapés, é Brasil, é Brasil, os índios são fiéis. É Brasil, é Brasil, esperança, amor e paz. É Brasil, é Brasil, esperança, amor e paz.